Delícias da gastronomia japonesa com a culinária brasileira. E você já conhece essa dica que é deliciosa. São sabores únicos do restaurante Sushido. Sabores únicos e especiais da gastronomia brasileira e japonesa. O novo restaurante Sushido traz mais de 60 pratos para o jantar e para o almoço de terça a domingo. Preço que ajuda muito para a pessoa vir a jantar à noite por R$ 39,90 à vontade. Comida brasileira, comida japonesa e a gente também tem os rodízios completos. A gente tem as promoções de terça, quarta e quinta. Está R$ 49,90 com sashimi à vontade. A gente tem as promoções de terça, quarta e quinta.